Música Olá gente, então como é que é? E sejam muito bem-vindos à segunda parte do meu primeiro vídeo de aquisições de filmes em formato DVD e Blu-ray deste ano. A primeira parte foi dedicada aos DVDs, como já é costume. Se vocês tiverem interesse nesse género de vídeos relacionados apenas com DVDs, eu vou deixar o vídeo aqui em baixo na descrição para vocês lá poderem ir visitar. Se vocês forem malta que está mais interessada na alta definição, nos formatos mais recentes, então fiquem por aí para verem esta segunda parte. E a terceira parte vai ser inteiramente dedicada aos filmes em formato de Blu-ray. São cerca de 13 títulos, porque vocês já sabem como é que é. Existem alturas em que as promoções andam aí que nem malucas. E, obviamente, eu e todos vocês, pelo menos aqueles de vocês que gostam de colecionar filmes em Blu-ray, certeza absoluta que gostam de aproveitar estas oportunidades, não é? E eu não sou excessão. Mas, sem mais demoras, porque isto vocês já sabem como é que é, quando eu começo a falar nunca mais me calo, vamos passar ao primeiro Blu-ray desta lista. E começamos aqui com uma comédia com Cuba Gooding Jr., que é uma comédia que eu nem sequer sabia que nós tínhamos direito a um Blu-ray em português. Nunca tinha visto isto à venda, pelo menos não me lembro. Isto é a continuação de um filme com o Eddie Murphy, mas ele não entra neste filme. E confesso que gostei mais do primeiro do que deste, mas este é um filme porreirinho, faz-me lembrar, de certa maneira, os filmes dos anos 90 deste estilo. E estou a falar aqui do Guarda-Fraldas em Apuros. Bem, como eu já disse, este é daqueles filmes que faz lembrar aqueles filmes familiares dos anos 90, em que um grupo de jovens vai para um campo de férias, e depois existem dois ou três monitores que tendem a fazer com que o campo funcione, e depois existe um campo rival. Pronto, nada de espetacular. É daqueles filmes que é bom para ser visto em família, e como eu já disse, eu não sabia que isto tinha sido lançado cá em Blu-ray. Eu acho que nem sequer em DVD alguma vez tinha visto isto à venda. Mas estava eu aí a visitar uma loja, e do nada aparece lá isto a 5€, e eu comecei a pensar, espera lá, eu gosto deste género de filmes, nem sequer sabia que este filme existia, já tinha visto o primeiro, que era com o Eddie Murphy, como eu já disse, gostei mais, mas decidi experimentar, cheguei a casa, meti o filme no leitor, e realmente não é um filme extraordinário, mas para quem gosta deste género de filmes, pronto, não é um bom filme, não é, mas dá para passar bem o tempo, é um filme poeiro, se vocês ainda não o viram, pá, aconselho a vocês verem, porque é um filme descontraído, pronto, é classificado por muita gente como um mau filme, porque, pronto, este género de filmes também, a ideia deles não é serem concorrentes aos Oscars, nem nada do género, é apenas daqueles filmes que vocês quiserem ver em família, é muito bom, e a nível de extras, tem aqui um making-off, pelo que eu tive a oportunidade de espreitar, tem cerca de 10 minutos de making-off, nada de especial, e tem aqui uns trailers promocionais, coisa pouca. Eu tive a sorte de o encontrar, era a única cópia, estava a um preço porreiro, mas duvido seriamente que este vocês o consigam encontrar facilmente, eu tive uma sorte de o encontrar, estava mesmo lá perdido para o meio, e nesse aspecto, pronto, tive sorte. Se vocês conseguirem encontrar e se gostarem deste género de filmes, de certeza absoluta também o conseguem encontrar a este preço, mas sinceramente, só mesmo se vocês tiverem uma sorte descomunal. A seguir temos um filme da Tuxton Pictures, estou a falar do filme 60 segundos, com Nicolas Cage. Se vocês gostam de filmes que envolvam assaltos e carros, principalmente carros desportivos e coisas assim do género, este filme é para vocês. Há muita gente que compara este filme com os filmes do Velocidade Furiosa, não tem nada a ver, até porque os filmes do Velocidade Furiosa centram-se muito nas corridas ilegais, e este aqui não. Basicamente é apenas um personagem que é obrigado, em apenas uma noite, roubar 50 carros, carros de topo de gama, carros de luz, carros raros de serem encontrados, e tem que formar uma equipa com diversos atores e atrizes conhecidas, conhecidas, aliás, porque atrizes só existe uma, que é Angelina Jolie, de resto praticamente são só gajos. Tem bastante gente que vocês devem conhecer, alguns de séries de TV, outros de filmes, tem o Vinnie Jones, por exemplo, tem o Robert Duvall, tem uns quantos atores conhecidos. É daqueles filmes que, se vocês estão aqui à espera de um filme em que está constantemente a haver a ação, tem, mas é mais ao início e é mais a parte final do filme. O meio, basicamente, são eles a tentarem ver como é que vão fazer o assalto, são eles a tentarem assaltar os carros, ou melhor roubá-los, e nesse aspecto é um filme bastante divertido, mas aquela malta que está aqui só à espera de grandes perseguições de carros, grandes aparatos policiais, grandes perseguições, isso tudo tem, mas é mais no início e no fim, como eu já disse. A parte do meio é assim um bocadinho mais na base do roubo dos carros, mas é um filme que eu gosto imenso, e acho que muitos de vocês também devem gostar, pelo menos aqueles de vocês que já viram o filme, para quem ainda não viu o filme e tiver curiosidade, é um filme porreirinho, eu acho que vocês, se gostam deste género de filmes, eu acho que vão gostar deste. Sim, tem aqui algumas cenas que são um bocado exageradas, mas este género de filmes também não é suposto de serem ultra-realistas, a nível de extras, não traz assim aqui nada de especial, mas também como isto apenas me custou 5€, também não me vou aqui ficar a chorar por causa disso, porque 5€ acho que é um preço justo por filmes deste género em Blu-ray, e não, não o comprei apenas por estar a 5€, mas quando são filmes que eu gosto, obviamente 5€ é um preço justo, e em Blu-ray, obviamente, não ia dizer que não, não é? A seguir, este foi comprado numa daquelas promoções malucas, que a FNAC de vez em quando faz, e é um filme que eu já queria comprar há muito tempo, já o tinha visto em DVD, já o tinha visto em Blu-ray, mas ainda não estava assim um preço que eu quisesse, e, havendo o Blu-ray, obviamente não ia gastar o dinheiro num DVD. Esperei mais um bocadinho e eis que finalmente consegui adquirir aquele que é, talvez, o meu filme de mafiosos favorito. Estou a falar, obviamente, do filme Goodfellas, tudo bons rapazes. Filme do início dos anos 90, baseado numa história verídica, sobre um grupo de mafiosos, se bem que, como é que eu ia dizer, isto não é um bocado complicado de explicar, são mafiosos, mas não é bem como aquela coisa do padrinho, por exemplo, se vocês estão aqui à espera de um filme tipo padrinho, têm um pouco disso, mas não é exatamente a mesma coisa. Eles são mafiosos, mas, digamos, são um tipo de mafiosos, assim, um pouco mais para a frente ex, pronto, um bocadinho mais modernos. E, basicamente, eles dedicam-se a roubo, eles dedicam-se a venda de tabaco ilegal, a venda de droga mesmo, ou seja, aqui vale tudo. E tem aqui Joe Pesci, que, na minha opinião, é um dos atores que melhor protagoniza mafiosos, e aqui há certas alturas que vocês gostam do personagem, e outras alturas dá-vos vontade de lhes mandar uns belos cascudos pela cabeça abaixo. E é daqueles filmes que, apesar de ser mais de duas horas de duração, está sempre alguma coisa a acontecer. Lá está, não é daqueles filmes também com a ação exagerada, até porque tem muito pouca ação, tem muito poucas cenas de ação, mas está sempre algo a acontecer, está sempre alguma coisa a passar-se, e até este filme tem aqui uma pequena participação de Samuel L. Jackson, numa altura em que ele ainda não era propriamente um ator muito reconhecido, só fazia assim pequenos papéis, mas é um filme muito porreiro, é um filme que tem algum humor. Para algumas pessoas, se calhar, não é o tipo de filme que elas vão gostar, porque, pronto, se calhar ou tem pouca ação, ou não vão gostar das cenas de algo, não sei. Eu, para mim, pessoalmente, este é o meu filme favorito deste género. A nível de extras, eu não vou aproximar isto muito do ecrã, senão isto fica já aqui tudo maluco, a câmera, lá está, não apanha bem a claridade, mas tem aqui uma porrada deles, parece ter pelo menos mais de uma hora de extras, o que é sempre bom, seja em Blu-ray ou em DVD, obviamente não devem estar em alta definição, eu ainda não os vi, mas, para quem ainda não viu este filme, é pá, vejam, se vocês gostam de bom cinema, este é um filme que eu vos aconselho. Para aqueles de vocês que já viram e queiram ter o Blu-ray e ainda não tiverem o filme, aproveitem agora, que a Fnac está aí a fazer umas promoções porreiras, e este filme faz parte dessa promoção. Ora, este próximo filme é um que eu não estava à espera de encontrar à venda ao preço que eu encontrei, e já o tinha em DVD. O que é que eu fiz? Vendi o DVD, consegui ganhar uns dinheiros com o DVD, e comprei o Blu-ray. Pronto, fiz um upgrade. Basicamente, isto também custou-me 4€, eu vendi o DVD por 2,5€, por isso, basicamente, é como se este só me tivesse custado 1,5€. Estou a falar aqui de um dos meus filmes favoritos dos últimos tempos, Cloverfield. Este é o primeiro filme de uma trilogia que, epá, eu acho que eles ajavardaram um bocadinho a coisa. A continuação deste filme é descrito como um filme porreiro, já o terceiro, as pessoas não gostaram muito dele, eu ainda não vi o terceiro, por isso não posso falar sobre isso. O segundo filme, eu já vi, o 10 Cloverfield Lane, e não fiquei propriamente impressionado por um motivo muito simples, é que o filme parece ter muito pouco a ver com isto, é como se eles agarrassem o nome do filme, deste filme, e tentassem arranjar ali uma marosca qualquer para arranjarem uma história maluca, para fazerem uma trilogia, mas eu acho que os três filmes, apesar de terem o nome Cloverfield, pelo menos o segundo não tem muito a ver com isto. O terceiro, pelo que eu já vi, mostram algumas partes que incluem um bocado os passados neste filme, mas o segundo eu não vi assim nada de especial, sinceramente fiquei assim um bocado, não percebo o que é que as pessoas tanto gostam neste filme. Não é que seja um mau filme, mas acho que não me senti incluído dentro deste universo do Cloverfield, mas um dia que eu faça aí uma análise ao filme, sim, porque as análises dos filmes vão voltar, estou a tentar fazer as coisas como deve ser, não é para fazer as coisas à balda, mas depois vocês vão ficar a perceber. A nível de extras, tem, acho eu, os mesmos que o DVD também tinha, tem aqui uma lista de porreirinha, o DVD tinha uns extras, pá, e 40 minutos, 50 minutos, a mostrarem, não digo o pormenor, mas a mostrarem bastante daquilo, de como eles fizeram o filme, pá, e por 4€ em Blu-ray, eu já fiz a comparação da imagem dos dois, e realmente nota-se uma certa diferença, apesar de ser o tipo de filme que é, da maneira como foi filmado, nota-se, tem ali uma certa diferença, em relação ao DVD, por isso, acho que valeu a pena. O penúltimo filme é um filme com Ben Affleck, que eu ainda não tinha visto, mas sei que também é um filme de gangsters, também é baseado em casos verídicos, Live by Night, Viver na Noite. Eu não conhecia nada deste filme, só apenas vi um trailer antes de o comprar, e este estava à venda também a um preço bastante porreiro, e até gostei do filme, não é propriamente também daqueles filmes de gangsters, em que está sempre alguma coisa a acontecer, tem aqui algumas partes mais movimentadas que outras, acho que já deu para vocês perceberem, que eu sou uma pessoa que, não é que só gosto de ver pancadaria nos filmes, mas um filme mesmo que tenha diálogos, tem que ser um filme em que está sempre alguma coisa a andar, porque existem filmes com diálogos, que conseguem fazer isso, mas existem outros que nós estamos a ver aquilo, e ficamos com vontade de adormecer, este aqui nas partes de diálogo em certas ocasiões é um pouco assim, mas como é que eu ia dizer, na América eles chamam isto o pacing, pronto, é a maneira como a história se está a desenrolar, umas vezes desenrola-se bem, noutras alturas parece que começa a morrer um bocadinho, e basicamente foi essa a sensação com a qual eu fiquei sobre este filme, mas quando eu falar um pouco mais ao detalhe sobre o filme, depois eu falarei das coisas um pouco mais ao pormenor, a nível de extras, isto também tem aqui uns quantos para a malta que gosta disso, tem aqui um documentário, tem aqui o making of, portanto, é o costume, vocês já sabem como é que é para aquela malta que gosta mais de colecionar estas coisas, obviamente vocês agora conseguem encontrar isto aí em promoções, é uma boa altura para comprar filmes em Blu-ray, por isso, eu apesar de tudo tenho que rever o filme novamente, porque às vezes nós temos uma certa, como é que eu ia dizer, nem sempre a primeira impressão é aquela que fica, ou que deve ficar, por isso eu gosto de ver as coisas duas vezes pelo menos, para ver se realmente a coisa vale a pena. E vamos terminar aqui este segundo vídeo, digamos que em grande vá, digamos assim, é um filme que eu já andava à procura, à procura não, já andava do olho nele há algum tempo, mas ainda não, pronto, eu não tinha estado assim um preço porreto, estava sempre à venda por 10 euros, e tem 3 Blu-rays, por isso até se justifica, estou a falar aqui do Harry Potter, Os Talismãs da Morte Part 2, o final épico desta saga, bem, como vocês já devem ter reparado, isto traz uma sleep cover, e eu gosto de coisas com sleep cover, aliás, quem é que não gosta, não é? Para além de ter aqui uma arte bem porreira, também ajuda a proteger a parte dentro, não vale a pena estar aqui a mostrar, porque a arte é a mesma, tem o disco com o filme em 3D, tem o disco com o filme em 2D, e tem um terceiro disco com os extras, os making-offs, isso tudo, segundo sei, tem pelo menos mais de uma hora de extras, o que é bastante bom, aliás, se vocês conseguirem ver aqui por trás, tem aqui mais ou menos o que eles têm, tem os making-offs, tem uma entrevista com a escritora dos livros, só a entrevista são cerca de quase 50 minutos, se não estou em erro, o making-off, tem aqui um making-off que também é à volta de 50 minutos, por isso, só aí é mais de hora e meia de extras, por isso, acho que só por isso já vale a pena. É um filme que eu gostei, os dois filmes anteriores a este são assim um bocadinho chatos, digamos assim, são um bocado parados demais, mas este aqui eu gostei, não só por ter mais ação, mas por ser daqueles filmes que, como é o final de uma saga, tem todo aquele ambiente de final de saga, sei que eu me faço entender, porque existem filmes que, vocês estão a ver o último filme de uma saga, ou de uma trilogia, em que vocês estão à espera de algo em grande, e depois é uma desilusão do Caraças, aliás, basta vocês verem o último filme do Resident Evil, que tem ação e tudo mais, e eu gosto desse género de filmes, mas de certa maneira desapontou, este aqui, na minha opinião, não, tem aqui tudo aquilo que devia ter, tem um final que não deixa nada em aberto, pelo menos a meu ver, e acho que acabou bem, e obviamente, estar em promoção, eu decidi aproveitar, finalmente, não tenho todos os filmes do Harry Potter na coleção, mas assim que puder, obviamente, que irei juntar os outros que faltam. Por isso, se vocês estiverem à procura deste filme, aproveitem agora, porque ele também está aí, umas promoções malucas, não sei durante quanto tempo, por isso, aproveitem. E pronto, pessoal, assim chegamos ao final deste segundo vídeo, fiquem por aí, para ver o terceiro vídeo, sobre Blu-rays, e se não tiveram ainda a oportunidade de ver os DVDs, já sabem, como eu disse no início deste vídeo, vou deixar aqui o link em baixo na descrição, se vocês tiverem interesse nesse género de coisas, para lá irem visitar, ok? Assim, sem nada para dizer, vou me despedir de vocês, até ao próximo vídeo. E corta para este vídeo, e traz até ao próximo vídeo.